7-0-1-H Eu tô ligando pra saber como tá As saudações da nossa conta não para E quanto que tá disponível pro Saga? 7-0 7-0-1-H 7-0 7-0-1-H Eu 7-0 A do edifício tá vim de me encontrar A do Mandela me ligou pra antecipar Sem muito lero não vem com o bico de beijo Resposta sua realiza meu desejo As coleguinha quer vim como varejo Aperitivo antes do jantar primeiro Só no strip já ganhou meu respeito Bateu a bunda e depois mostrou o tempo E na calcinha carregava a maconha Sentei arrepio com o giro do jacua Aí mulher traz minha Porsche pra cá Acabou a homenagem, tem missão pra completar 7-0-1-H 701-H 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 701 701H Eu tô ligando pra saber como tá As saudações da nossa conta não para E quanto que tá disponível pros H7 0 701H 70 701H Eu 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 tô ligando pra saber como tá A do Edifício tá vim de me encontrar A do Mandela me ligou pra antecipar Sem muito lero não vem com o bico de beijo Responsa sua realiza meu desejo As coleguinha quer vim como varejo Aperitivo antes do jantar primeiro Só no strip já ganhou meu respeito Bateu a bunda e depois mostrou o pico E na calcinha carregava a maconha Sempre arrepio com o giro do jacua Aí mulher traz minha porta pra cá Acabou homenagem tem missão pra completar 7 0 7 0 1 H 7 0 7 0 1 H 7 0 7 0 1 H 7 0 7 0 1 H E aí E aí E aí E aí Obrigado.